Fala galera, e o técnico Diego Aguirre tinha tudo para repetir o time que goleou a Chapecoense no último domingo por 5x2 no Beira-Rio para o jogo desta quarta-feira contra o América Mineiro, 9h30 da noite. Mas Aguirre ganhou uma baixa importante. O zagueiro Bruno Mendes, com lesão muscular na coxa esquerda, está fora. E por isso, a única dúvida está no sistema defensivo para o duelo diante dos mineiros. Vamos falar aí do time que vai entrar em campo e de um resultado que não foi bom nesta noite, a vitória do Red Bull Bragantino contra o Atlético Goianiense. Os detalhes agora aqui no canal, você chega aqui, se inscreve, ativa as notificações, dá aquele like, joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube, tá certo? Bom pessoal, antes mesmo de entrar aí na questão do time que vai entrar em campo nesta quarta-feira à noite contra o América Mineiro, passo aqui a lista de relacionados divulgada pela assessoria de imprensa do Internacional. Por ordem alfabética é a seguinte, Bosquilha, Caio Vidal, Cuesta, Daniel, Gabriel Mercado, Gustavo Maia, Heitor, Johnny, Kaique Rocha, Marcelo Lomba, Matheus Cadorini, Maurício, Moisés, Patrick, Paulo Vitor, Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Saravia, Tyson, Yuri Alberto e Zé Gabriel. Estes são os jogadores que estão concentrados para o duelo muito importante desta quarta-feira, o Inter precisa da vitória para chegar nesse objetivo que tanto almeja ao final do Brasileirão. É o que restou, uma vaga no G4 entre os quatro melhores do Brasileirão. A dúvida de Aguirre está na zaga, com a lesão de Bruno Mendes fora por aproximadamente dez dias, Gabriel Mercado ou Kaique Rocha, um dos dois, será o seu substituto. O restante da equipe não tem nenhuma alteração e é a seguinte, Daniel, Saravia, Gabriel Mercado ou Kaique Rocha. A tendência é que o Mercado seja o substituto, até por jogar na mesma função do Bruno Mendes, o Kaique Rocha é mais quarto zagueiro, Cuesta e Moisés. No meio de campo, Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Maurício pelo lado direito, teve uma grande atuação domingo diante da Chapecoense, Tyson centralizado, Patrick na ponta esquerda e Yuri Alberto no comando de ataque. Este será o time que vai entrar em campo diante do América Mineiro. O Inter pode até, ao final da rodada, ganhar uma posição, pois o que acontece? Ele recebe o América Mineiro nesta quarta-feira. O Corinthians está logo à frente do Inter. O Inter é sétimo com 36 pontos. O Corinthians é o sexto com 37. O Corinthians recebe o Fluminense na Neoquímica Arena. E se não vencer e o Inter ganhar, o Colorado passa o Corinthians. Tem ali o Palmeiras, que caiu para a quarta posição com 39 pontos. Eu gravo este vídeo antes de Bahia e Palmeiras, que vão jogar em Salvador. E também o Fortaleza vai atuar diante do Grêmio. Palmeiras quarto, Fortaleza quinto, tem 39 pontos. Mas mesmo se o Inter vencer, vai chegar aos mesmos 39 pontos, só que vai perder no critério de desempate, o número de vitórias. Vamos supor, Palmeiras e Fortaleza, eles sejam derrotados tanto pelo Bahia e também diante do Grêmio. Veja bem, eu estou gravando este vídeo antes de Bahia e Palmeiras. Eles ficam com 39 pontos. Se o Inter vencer, vai a 39 e terá 10 vitórias. O Palmeiras já tem 12 e o Fortaleza tem 11. Portanto, o Inter ficaria atrás nesse critério aí de número de vitórias. Então, para subir uma posição na tabela, basta vencer o América Mineiro e o Corinthians não vencer o Fluminense em São Paulo. Uma última atualização sobre Paolo Guerreiro. O Inter deve comunicar nas próximas horas a rescisão de contrato em comum acordo com o jogador. Reuniões especialmente conduzidas pelo executivo Paulo Brax e também o agente do atleta, o Vinícius Prates, elas estão acontecendo. E assim, a partir do momento em que o Inter divulgar aí a saída de Guerreiro, o jogador vai viajar para a Alemanha para tratar aí da lesão no seu joelho. Não está descartada uma nova cirurgia e aí, quando ele estiver plenamente recuperado, ele deve voltar para o Alianza Lima e começar a encaminhar o encerramento da sua carreira. O Guerreiro tinha contrato até dezembro com o Inter, vai ter esse comum acordo e ele está mesmo deixando o Internacional. Tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana, não te esquece, isso é muito importante e até logo mais. Valeu! Tchau! Tchau!